Quero te dar o meu louvor Pender ao teu amor E entregar a ti, Senhor O meu tempo se rasgou Meu sangue me purificou E me fez livre para entrar Em tua presença e te adorar Te adorar, te adorar Te adorar Não há acusação Não há condenação Nada pode impedir Aqueles que em direção Não há acusação Não há condenação Nada pode impedir Aqueles que em direção Livre, eu sou livre Livre, eu sou livre Livre e fez livre para te adorar Livre, eu sou livre Livre, eu sou livre Livre e fez livre para te adorar E o véu do tempo se rasgou Meu sangue me purificou E me fez livre para te adorar E o véu do tempo se rasgou E o véu do tempo se rasgou E o véu do tempo se rasgou Não há acusação Não há acusação Não há condenação Nada pode impedir Aqueles que em direção Eu sou livre para te adorar Vista livre para te adorar Io sou livre para te adorar Vista livre para te adorar Você nunca morreu Vista livre para ser kır минутa Vista livre para te adorar Legenda Adriana Zanotto